A CIDADE NO BRASIL 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 E now I'm wide awake Oh, I died like a million times But the waves I break The nightmare's finally over And now I'm wide awake And now I'm wide awake Blinding lights Burning eyes I can see myself And I don't need to hide My foolish pride Paid the price I will never leave again I'm by your side I was calling you Did you hear me? I lost my way Lost my way I was trapped in a thousand nights But no escape Nightmares taking me over And now I'm wide awake And now I'm wide awake Oh, I died like a million times But the waves I break The nightmare's finally over And now I'm wide awake And now I'm wide awake Anderson, ¿de dónde has ido? De pronto la radio dejó de funcionar Y la inundación desapareció sin más Qué locura de bosque ¿Es quien creo que es? Casey, saluda a Alan Wake Señor Wake, le presento al agente especial Alex Casey Él le acompañará a su coche Casey, voy a echar un vistazo Y nos vemos allí Si ya no está inundado Puede que encontremos más pruebas Vale Nos vemos allí Alex Casey ¿Cómo? ¿Sigo aún? ¿Es el lugar oscuro? No, no puede ser Logré salir Anda, el detective de tus libros se llama como yo Fantástico En marcha Hay un paseíto hasta el coche, Wake Traza bien la ruta Y luego nos vamos Solo necesito un minuto más Cauldron Lake Jamás pensé que volvería a ver este lugar Tómate tu tiempo Pero ten en cuenta que los bosques son peligrosos Sí Está oscureciendo ¿Tienes una linterna? No es seguro andar sin luz Tengo linterna Y pistola No te preocupes, Wake ¿Y páginas? Si ves páginas escritas por ahí Cógelas y ponlas a buen recaudo Nuestras vidas podrían depender de ello Contienen información vital Sabemos lo de las páginas Estaremos atentos por si las vemos Vale Vale, dame un minuto Todo está bien Tomate tu tiempo Beleza, o que apareció ali Nós temos que voltar a Blackfros Ah, debes llegar aquí a esa área Está bom Tengo que examinar el lugar Sin la inundación puede que aparezcan nuevas pistas La inundación desapareció sin más Puede tener que ver con la superposición Con Nightingale Bien, vamos a ver con la superposición 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 Ah, allí oh Con certeza Não, 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 não. Vamos lá. Estão investigando, não estou vendo nada, porra. Estão investigando, não estou vendo nada. Aproveita e desfruta-las. Assim que, basicamente, estamos sobre as fauces do laberno. Isso é. Me encantava a geologia no colo. Ayude a Logan a construir um volcão de bicarbonato para sua exposição de ciências. Trampas no projeto de ciência? Isso é quase um delito, Anderson. Não vou negar a passar um bom tempo com um volcão. Me refiro a minha filha. Tchau. 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 Tchau De nada, cara. Não vi nada, não achei nada, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Ai, foi mal, galera. Obrigado. 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 Não vai, certo? Obrigado. Cara, ela foi, mano. Aqui há algo escrito. Um poema. Ou um enigma. É como as canções infantis que leía a Logan de pequena. Um brachê com uma muquinha. O regalo raro perfeito para Logan. Obrigado. Obrigado. Tem uma luz ali. Tem uma luz ali. Não é pra cá, né, eu acho. Tem uma luz ali. Outra de essas cancioncillas. Não tem cachorrozinho, tem galera. Ó, nós usamos o corpo, tá vendo? Tem que achar uma árvore, um barco, um ouro e uma balina. Tchau. 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 Eu vou pegar a arma da licea, ok? Amém. 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 Ah, tem um código lá mas já, não achei. Amém. Amém. Droga. Pode ser... Não pinta bem. Outra vez. Pensa, Saga. Não. Não tem sentido. 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 a Nightingale. Aparece um escritor que leva 13 anos desaparecido. Que relação há? Que tipo de caso é este? Estes cofres poderiam contener pistas sobre a secta. Abriré os olhos por se há mais. Abriré os olhos. Siniestras. Canciones misteriosas. Encaja con todo lo demás, máis ou menos. Outra vez. No pinta bien. No pinta bien. Tchau 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 Tá, eu não tenho aqui o bagulho velho Tchau 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 Tá, eu já vim aqui depois, galera Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Também me lembro onde eu estava indo, mano. Sério. Vamos lá. 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 Se inscrever.